Não foi dessa vez Mas pode ter certeza Mal posso esperar Pra fugir da tristeza Amanhã talvez Vai ser um carnaval Vão falar de mim Pro bem ou pro mal Tomo um café e um guarana Pra me animar Mas ficou tão tarde Que é melhor deixar pra lá Quando penso em nós dois Deixo tudo pra depois Quando penso em nós três Ficar pra outra vez Juntei passos, palavras Não era bem o momento Fingi não querer nada Tem hora que não me aguento Tomo um café e um guarana Pra me animar Pra me animar Mas ficou tão tarde Que é melhor deixar pra lá Quando penso em nós dois Deixo tudo pra depois Quando penso em nós três Ficar pra outra vez Prometo, juro, garanto Vou resolver tudo isso Vou resolver tudo isso Assim que tiver coragem E mais nenhum compromisso Tomo um café e um guarana Tomo um café e um guarana Pra me animar Mas ficou tão tarde Que é melhor deixar pra lá Quando penso em nós dois Deixo tudo pra depois Quando penso em nós três Ficar pra outra vez Quando penso em nós dois Deixo tudo pra depois Quando penso em nós três Ficar pra outra vez Quando penso Ficar pra outra vez Nunca pensei Um dia chegar Te ouvir dizer Não é por mal Mas vou te fazer chorar Hoje vou te fazer chorar Não tenho muito tempo Tempo Tenho medo de ser um só Alguém pra se lembrar Alguém pra se lembrar Alguém pra se lembrar Faz um tempo Eu quis Fazer uma canção Pra você viver mais Pra você viver mais Faz um tempo Eu quis Faz um tempo 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 Pois meu maior defeito é insistir Que ele é perfeito, que é pura crueldade pedir pra ele mudar Lá vai-se embora meu mundo sem mim O que há de errado em ser tão errado assim Já vão saindo, não precisa empurrar Pois meu maior defeito é insistir Que ele é perfeito, que é pura crueldade pedir pra ele mudar 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 Obrigado.